Fala galera, aqui é o GES, sejam muito bem-vindos aqui ao canal oficial de Wrex da Laude, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo meu parceiro Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, pronto, vamos ver agora né, reagir a nova mansão da Laude, já que o outro acabou Verdade, 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 já deixa eu colocar outro ID, outro ID não, outro código minha tropa, já fica preparado aí ó, que vai sair outro, vou lançar outro, viu Já vai sair outro código, então já deixa o like Deixa aquele likezão aí, aquele apoio é sempre bom, os influencers estão chegando pra conhecer a casa e eles nunca viram a casa, então tô um pouco empolgado pra ver a reação deles, quero ver se eles vão curtir, se não vão curtir Não tem como não curtir, mano, vou ser sincero com você Então assim que eles chegarem, já vou interceptar eles aqui na rua mesmo e a gente vai subir pra fazer o primeiro tour na nova mansão da Laude Durante o vídeo a gente explica aí quem que vai morar aqui, a gente explica tudo, deixa o likezão, se inscreve no canal e bora começar o vídeo Isso eu concordo, porque realmente ficou muito bom, mano, essa casa é muito da hora, velho Olha, mano Essa casa, maluco, pelo amor de Deus, velho Ah, nem mostrou a casa, maluco E hoje... Ninguém tá entendendo nada E hoje o que? A gente tá tentando entender aqui, galera, que o PH chamou a gente pro vídeo, pra explicar Ele falou assim, volta na minha velocidade É, a gente tá aqui subindo É pra acompanhar Galera, eu tenho uma novidade, tanto pra eles, quanto pra vocês aí de casa, que é uma nova mansão da Laude Mentira, é uma nova mansão da Laude, que vocês já tão vendo um pouco dela ali na frente É essa aqui? É essa aqui Mentira É pra gente É pra gente Condomínio Laude, nossa Quarta casa Emulador Mobile Influenciador Yes Gostei meu quarto novo Quatro casas Você acha que tá da hora olhando aqui assim, mano? Nossa Eu acho que seria da hora se a gente já entrasse logo, né, que eu tô ansioso, mano A galera de casa quer conhecer, velho Essa casa, galera, vocês não imaginam o projeto que vai rolar aqui Vamos lá conhecer Agora, vamos lá conhecer Que tá olhando A Laude é muito brava, velho Ah, tu já entrou aí? Já, mano Caralho Caralho Você tá alugando a casa sem nem... nem nunca nem ver, né Mano, o outro... Tipo, você falou que o Mob ia vir também E ele mandou mensagem há, tipo, 20 minutos atrás no grupo funk e já chegou O Mob tava com a gente aqui antes de você chegar, mano Só que o Mob sumiu É isso aí, demitido Depois ele aparece aí, velho Depois ele aparece Cabe uns 10 carros aqui brincando É o que já faz o quarto da casa? Já começa Já, tá vendo? É isso, velho Caraca Eu não sabia disso não, velho Começa lá embaixo da casa, maluco para mim eu já tô feliz pela boca menino bagulho tá diferenciado aqui velho então já abre lá mano eu vou deixar para vocês aqui ó eu já vi que tem piscina natural aí tem peixinhos caraca não tá comendo abriu uma coisa E aí, o meu pontinho, velho. Ah, meu pontinho, velho. Não tem não, mano. Não tem essa chave aqui nada aqui, mano. Tá aí, mano. É uma desliga. Ah, não, velho. Mano, já tentei produzir e voltar, mano. É que é a chave. Ah, não, velho. Não é possível, mano. Com certeza. Mano, se for pegadinha, eu vou praticar muito farol nesse vídeo, velho. Vai ficar muito caro. Aí chega a mão da casa aqui, né? Tá tirando, né? Aí, mano. Eita! A galera tá funcionando. Nossa, mano. Se esse vídeo... Nossa, mano. Se esse vídeo fosse um troll assim desse jeito, vai ser tão engraçado, mano. Nossa, velho. Mano, imagina, tá ligado? O PH faz isso, aí tá lá o cara lá. Tentou na brichava, tentou na brichava, 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 brichava. Aí fala, não é sacada não. Pô, é do lado. Nossa, velho. Caraca. Eu ia ficar tão pistola, filho. Nossa, mano. Mano, tem uma fonte na parada, velho. Tem peixe. Tem peixe, mano. Tem peixe. Coringa, 10 anos pra colocar o dedo aí. Vai, Coringa. 10 anos, rapidinho. 10 anos, rapidinho. Bora, bora, bora. Mano, aqui nós já chegamos na área que eu mais votei. Nossa. O que? Nossa, mano. Aqui dá pra reunir todo mundo da Laude. Aqui dá pra fazer um churrasco, né? Caraca, velho. Legal de resenha da Laude. Olha aqui, olha aqui, cheguei aqui, cheguei aqui. Em relação ao espaço, essa mansão aqui é a que mais tem um espaço na área. Olha aqui, tem um pé de jabuticaba. Mano, já voltando, já ficou em choque com o pé de jabuticaba. Já tô me sentindo em casa. Tem a piscininha natural aqui, tem o pé de jabuticaba. Já tá comendo. Tá docinho. Pé de jabuticaba no meio da casa, mano. Vou comer uma, vou comer uma, mano. Qual que tá boa, Jess? Tem que ser uma bem escurinha. As vermelhinhas, mais pretinhas. Tá muito gostosa, de verdade, jabuticaba. Bora, Coringa, pega uma. Então eu posso comer com tu, mano? Eu compro pelo Coringa. Meu Deus, velho. Coringa não faz nada. Essa aqui tinha que ter da aranha. Tem que esquecer. Eu achei que tinha um bicho, velho. Coringa comendo jabuticaba. Eu nunca esperei ver isso. Que isso, mano. Eu não vou pedir a Deus também, gente. Eu sou piscina também, gente. Mano, eu tô sentindo que todo mundo sabia, menos a gente, tá ligado? Já tá querendo, né? Nossa, tô sentindo. Tô sentindo que é pra gente. Mano, descendo aquela escadinha, ali tem a piscina. A piscina, galera. É muito da hora. Mano, vamos conhecer a piscina lá. Chega aí. O que é aquilo, mano? Que bonitinho. Ah, não. Onde o bonitinho tá? Você demora? É sério? É o medo do mob. É o smith. É o medo do mob. É o medo do mob. Mano, o que você tá arrumando aqui, velho? Ah, jogando bola. Do nada então. Tu chegou de manhã cedo, sumiu. Tá quentinho essa água, velho. Mano, você é o cara mais folgado que eu conheço. É o medo do mob. É o medo do mob. Ah, que delícia. Caraca, tá muito boa essa água, velho. Nossa. Nossa. E aí, mano? Aqui é o mob. Aqui é o mob. Ei, ei, ei. Foi, mob. Já tá achando que a casa é sua, meu parceiro? Ô, mas... Olha essa vista aqui, ó. Galera, se liga na vista da casa, velho. Se liga. Só pega a visão. É bem casa de nobel, né? Nossa, mentira. Olha o que eu achei aqui. Olha o que eu achei. É um subterrâneo? Que isso, mano. Olha o que eu achei. Imagina eu gravar uns vídeos aqui. Não, isso aqui não é uma escada, não, mano. Não, isso aqui é a minha prima. Ah, não vou, não. Já que atreve a minha vida. Tchau, GS. Valeu, valeu, cara. Fecha o like. Opa. Tá escuro, tá escuro. Oi? Oi, quem é? Tem um sofá aqui embaixo, tem uma TV, tá de boa. Tava escuro ainda. Mentira. Mano, eu não sei, mas eu não entendi que esse negócio aqui vai ter, tipo, uma altura lá na frente. É muito bizarro. Dá pra ter pra dentro de 4 horas. Eu acho que é da piscina, mas ele vai ter o condão. É igual na nossa casa, então. Não, acho que vai muito mais na frente, velho. Tá mentira, ele tá falando isso pra gente ter curiosidade pra ir lá pra ir pra casa. Caraca, o GS é monstro. Essa casa aqui tá bem recepcionada, hein, porque é a casa de novela. É a gente, né, não? É a gente. É a gente. Tá enrolando, quer contar ainda não? Vai contar nós ou vai ter por mão? Rapaziada, mano, ó, seguinte. Vou dar uma deixa aqui no vídeo, então. Vocês vão saber quem vai morar aqui, se vocês se inscreverem no canal que tá na descrição aqui do vídeo, porque amanhã vai sair o vídeo recebendo os verdadeiros aí moradores. Não, eu vou... Será que mais é isso? Mas a gente já tá aqui. Agora já recebeu. Peraí, a gente vai ter um problema aqui agora, né? Calma. Faz umas circunstâncias. Bob já tava em casa, já. Mas de qualquer jeito vai ser da Laude, né? Não, não. Vai ser da Laude. Vai ser da Laude. Vai ser da Laude. Vai ser da Laude. A gente pode falar só assim, mano. Ele aí pegou um sono. O que é isso? Volta, Volta. Tem maracujá aqui, mano. Foi. Meu Deus, daqui é perfeito. Não é maracujá. É. O que é isso? Galera, quem apoia aí eu vim pra essa casa. O que é isso, Volta? Digita aí um. Digita um aí, Trope. Digita um aí. Esse daqui é um maracujá. Mas aqui, será que é do vizinho ou será que é nosso? Cara, que a casa é do vizinho também. Nossa. Nossa, tá pra cá do nosso. Sacada acerca é nossa. É isso. Pronto que nós vamos agora. Sacada acerca é nossa. Ah! Um. Dois. Três. Uh! Uh! Nossa, mano. Essa piscina é muito pintinha. Caraca, será que essa vai ser a primeira piscina que vai ser maior que eu de profundidade, velho? Ó, vou botar o pé no pão. Quero ver. Nossa, c******, mano. Mentira. Só dá pé pra mim essa piscina. Só eu e o Vini conseguem ficar em pé. Olha eu aí. Galera, essa parte aqui são alguns quartos da casa, tá vendo aqui? Uhum. Caraca, esse aqui é um quarto? Com vista pra praia. Não pode queimar que a janela, porque senão... Não pode? E nem a gente pode chegar perto aí? Vocês não, não podem. Tá com cheiro de trollagem do PH. Se vocês olharem o quarto aqui, vocês descobrem na hora quem vai morar. É porque já tá meio decorado, então nesse vídeo a gente não vai mostrar, mano. Não, não, não. É nossa foto. É nossa foto. Não, esse aqui é o meu quarto, não fala tu. Caraca. 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 E muitas vezes no vermelho das pessoas que nãoiges em uma hora. Se bater, nós vamos trollar. Às vezes só falta você mesmo, você aí se inscrever pra gente lançar o vídeo seu mito assim. determination. Isso que é uma dicção perfeita, então se inscreve no canal, que é um novo canal da Laude, vocês já podem meio que supor, quem for esperto vai falar assim, mano, tem um novo canal, quer dizer que tá vindo um novo conteúdo, um novo projeto, então não é só mais uma casa que a gente vai separar a galera que vai morar. A Laude tá crescendo, esse ano vinha novidades, é o primeiro posto da novidades. A notícia pode ser dada lá, ninguém sabe. Até o final do ano vai ter umas 12 casas, tá ligado? Não, vai ter o condomínio total, Laude, o condomínio. Não, vai ter o condomínio da Laude. Desenho aqui hoje, galera, vamos na casa do simular, casa do simulador. A gente chega na portaria, em vez de ser igual esses condomínios que fica barrando a gente meia hora. Portaria Laude da Laude. Ó, portaria Laude. Caraca, maluco. Mano, sério, imagina, velho. Que isso, mano. É ser ouço porque a gente ia conhecer os quatro, mas não pode conhecer os quatro. A gente vai conhecer a casa agora, a gente pode conhecer a casa. Pode, deve, mano. Caraca. Coisa chique. Olha essa vista, velho. A casa é bem contemporânea. Não, essa daqui, esse aqui é um estudo de novela da Globo 2009. Próximo projeto da Laude, então, galera, tá ligado? A novela da Laude, não é? Não, não, essa casa aqui é de novela, é muito esmoço. Pode ser isso. Olha só esses bancos, esses negócios. Será que é? Uma série da Laude. Uma série da Laude. BBB da Laude, é isso? Eu ficarei de câmera aqui. Mano, olha essa vista, velho. Na moral, Bob, chega aí, bicho, chega aí. Imagina tu acordar, antes de fazer aquela livezinha. Tomar um cafezinho aqui, olha. Tomar um café, nessa aqui, olha. Olha que vizinhos daqui vão gostar da gente, mano. A verdade, mano, é que todos os vizinhos dos condomínios da Laude acabam tendo um pouco de... Vamos dizer assim, não é desavença? Não, não é felicidade. Não, não é felicidade. Não, não é felicidade. Tom, 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 tom. Aí de repente passa o GS estourando os foguetes, vê uma RiniMoto correndo. 4 da manhã, os gritos de live. Galera, Natal, o ano que vem vai ser nessa casa aqui. Todas as contraternizações da Laude tem que ser nessa casa, porque a área externa é a melhor que tem até agora, mano. Até agora, mano. Caraca. Muluco! Não, né? Não, né? Cadê? Galera, Natal. Eu confesso que eu só conheci essa parte da casa, tropa. E aí, Tia, tá saindo o almoço aí já, o pessoal tá esfomeado. Quase. Tá esfomeado. Então bora gravar logo, bora gravar. Agora eu vou fazer o comentário. Olha a sala de cinema aqui com... Nossa! Tira! É... 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 Nossa! Nossa, essa também, vai! Vai, Gil. Tem que ser igual a volta, mano. Só não se quebra. Ah, ele sebrou o pé. Sebrou o pé. Sebrou o pé. E daqui, mano. Só a ceninha mesmo, tá tudo bem. Essa sala aqui, ele é muito aconcheguinho. Aqui vai ficar uma resenha. Garoto maluco, velho. Cheio de janelas e tal. Aqui, ó. Rapaziada, vai ficar a sua compra. Aí, vocês querem conhecer um quarto? Eu quero dizer tudo, mano. Seguinte, Bruno. Seguinte, tá, ó. A gente não vai poder revelar os quartos. Porque as pessoas que vão morar, o quarto já tá meio que, vamos dizer, tematizado assim. Não posso dar um spoiler. Só que, tem um quarto que não tá temático. E é o maior quarto da casa. Porque tem um projeto especial pra esse quarto. Bora conhecer ele, então. E é isso, mano. Bora lá, mano. Tem que subir essa escadinha. Porque a única coisa que tem lugar ali em cima é esse quarto. Mentira. Tá uma pega. Aquilo ali não é a varanda do quarto? É a varanda do quarto, mano. Eu já mori num apartamento menor que esse quarto. É bizarro, mano. É bizarro. O quarto tem três camas, velho. Uma cama de casal e mais três ali. Cadê a cama? Olha só, tá aqui. Olha pra cá, mano. Olha. Meu Deus. Olha lá no fundo, até lá no fundo é quarto, mano. É o meu. É o meu. É o meu. Olha o tamanho desse cloro. Olha que lindo. Caramba. Olha que positivo, velho. Dá pra fazer suas fotos aqui, mano. Vai dirigir. A gente dá um jeito de preencher, né? A gente dá um jeito. Caramba. O chuveiro tem dois banheiros, velho. Galera, esse quarto aqui, ele tá bem básico, assim. A gente vai, obviamente, adaptar ele depois quando a gente puder também falar sobre o que é o quarto e tudo mais. Mas é o seguinte, a ideia aqui é que não more uma pessoa, vamos dizer, um membro da Laude, um novo integrante, um novo jogador, sei lá. Parece um quarto de visita, né? É um quarto meio que de visita, porque eu sinto um pouco de falta, pelo menos em outras casas, não sei vocês, de meio que tipo assim, chamar a galera da comunidade, os amigos, do cenário e falar assim, mano, ó, pode ficar aí. Aí aqui já monto o setupzão, a gente vai colocar dois setups aqui nessas mesas, pra galera que quiser usar o computador, fazer live ou jogar algum jogo. E aí vai caber muita gente, velho. Pode ficar muita gente aqui. Essa que é a ideia desse quarto, galera. Não vai ser fácil, né, mano? Passa aqui, não topa. Os caras podem colocar a mochila das malas dentro do closet, banheiro. Já dá pra fazer um entrosamento. Entrosamento. Olha só, aquela baranda aqui, ainda que deve ter a vista mais absurda da casa também aqui. Mano, esse quarto aqui é a casa, né, mano? Os amigos devem estar, já vai estar mandando mensagem pros moradores aqui, ó. Ou então, vai rolar aquele churro. Fala a amizade sinceré. Fala a amizade sinceré. Fala a amizade sinceré. Oi, quanto tempo saudade. Saudade, eu vi você no vídeo lá da live. Ô, moleque, sucesso aí, viu? Deixa eu te falar, vou te visitar aí qualquer dia. Cara, maluco, caiu um mês aí que eu tenho de trabalho aí pra fazer. Vamos ver, vamos ver que fora. Vai na frente? É, aquela varandona lá de cima ali, ó. Grandona, que tem um quadrado. É, isso daí mesmo. Caraca, maluco. Pode acordar de manhã, chegar, olhar aqui. Quem é, Coringa? O bumerangue? O bumerangue com um pãozinho. Vai chegar aqui em câmera lenta assim. Celularzinho na mão, joga pro lado um pouco, mira. Bom dia. Vai falar pra alguém, velho. Tá mandando em direto? Acho que ele tá, velho. Se eu mandar em direto, vai farpar todo mundo da aula. Todo mundo faz isso. Isso, né? Também faz ele mesmo. Inclusive ele, faz ele mesmo. Eu acho que é isso. Vamos encerrar lá na sala, então? E aí, mano? O que vocês acharam, então, dessa nova casa da live? Essa nova mansão? Fiquei muito feliz e um pouco triste. Parece casa de festa. Fica que não é nossa. Mano, mas a gente já pode revelar que a gente tá a sete minutos de casa? Pode, mano. Com certeza, é bem próximo. O lado bom é isso. Cada casa fica assim, uma do lado da outra. É o mesmo condomínio que o dos emuladores. E é do lado do nosso condomínio. Em breve, o condomínio da Loud. E é muito da hora. Em breve, o condomínio da Loud. Mano, a Loud é muito grande, cara. Não é depois de amanhã, daqui a uma semana. Então, no canal novo vai sair os novos moradores. Isso. Depois, o canal vai ser usado pra produzir esse novo projeto. Então, é isso aí, galera. Estoura o botão like. Se inscreve no canal. Compartilha muito. Corre lá pra vocês se inscreverem, pra vocês não perderem nada. Porque vai sair novidade pedrada lá. Então, corre lá. E comenta aí. E comenta aí. E comenta aí o que você acha que é a casa também. Vem pra morar aqui. Eu posso dar a minha opinião. Eu acho que é a moção de TikTok. Eu acho. Moção de TikTok? Opa. Eu acho que é o BBB da Loud. Até o próximo vídeo. Caraca, velho. Mano, a Loud é muito grande, velho. Não é possível, mano. Meu Deus.